Fala galera, o Giovanni aqui pra mais um vídeo totalmente diferente com uma série que eu resolvi fazer que é Teorizando sobre Hytale. Pra quem não sabe, Hytale é um jogo que vai lançar ano que vem, que é um jogo estilo Minecraft, mundo aberto, da categoria Sandbox, né? Que o principal objetivo com Minecraft é a sobrevivência. Esse é um jogo que tá sendo muito hypado pela comunidade, muita gente da comunidade quer muito, muito jogar. E cara, ele vai ser um jogo muito interessante pelo que eu tô vendo, porque ele tem um mecanismo totalmente diferente, uma beleza visual totalmente diferente e única. Que eu acho que Minecraft pecou demais e que Hytale tá aproveitando desses pecados que Minecraft tá cometendo. Chegou minha vez de dar uma palinha sobre o que eu acho que poderia estar dentro do jogo. Tipo, vai que eu acerto alguma coisa, né gente? Vai que eu acerto, vai que alguma das coisas que eu falar aqui eu acerto. E se você gostar dessa série, se você gostar desse tipo de conteúdo que eu vou começar a fazer, fala aí no comentário pra poder fazer mais disso, tá galera? Não se esquece de se inscrever, dar um like, ativar o sininho pra que o YouTube não tire a sua inscrição, porque o YouTube tá muito chato com canais pequenos e principalmente de games. E se comenta o que você achou do vídeo. E é isso galera, vamos pras teorias. Gente, a Fênix. Pra mim, eu penso que a Fênix seria uma adição muito interessante a Hytale, porque, cara, pense que legal você poder domar uma ave que pega fogo e renasce das cinzas num jogo tão interessante com uma mecânica diferente e com uma inteligência artificial tão forte igual a Hytale. Cara, pense que você poderia encontrar a Fênix em alguns horários do dia. Tipo, por exemplo, quando o sol estivesse raiando assim no comecinho da manhã, você teria a chance mínima de encontrar a Fênix no bioma da savana. Pensa, cara, que legal seria você poder domar uma Fênix com uma pena de Fênix que você encontraria aleatoriamente no jogo. Por exemplo, eu estaria andando num bioma desértico e ali eu vejo que alguma coisa cai do céu. É uma pena de Fênix, uma coisa brilhante cai do céu assim bem longe. Eu vou até lá e é uma pena de Fênix, seria o único jeito de você poder domar uma Fênix quando você visse uma. E você teria a chance de ter esse encontro com essa ave sagrada, uma ave que não te atacaria, mas que deixaria você poder domar. E, cara, pensa que legal você ter essa possibilidade de voar em cima de um bicho pegando fogo, que não seja só um dragão, seja uma ave. Você ter esse leque de possibilidades, você poder ir de um cavalo pra um dragão, de um dragão pra uma Fênix, pensa que legal. Eu também acharia interessante a adição da Criofênix, que seria a Fênix congelada. A gente tem, por exemplo, a Nivea, Articuno, que são já animais do mundo pop, animais do mundo dique, né? Que se encaixariam bem na categoria de Criofênix. Pensa que legal você poder encontrar uma Criofênix nos biomas congelados, mas do mesmo jeito que você encontrar uma Fênix, em vez da pena de Fênix cair num bioma quente, né? Quando ela caísse num bioma congelado, ela se tornaria uma pena de Fênix congelada. E quando você fosse dar de cara com uma Criofênix, você poderia domar ela com a pena de Fênix congelada. Porque aquela ali é uma parte dela que caiu, é tipo um presságio. Seria raro você ter uma Fênix, porque você primeiramente precisaria ter um item dela, um item que ela deixou pra você. Cara, pensa que legal. Seria muito interessante. Cara, pensa nas possibilidades de ter essas aves do jogo, uma Fênix e uma Criofênix. Seria muito interessante você poder domar um bicho desse. A próxima ideia que eu tive pra Hytale seria o Nightmare World. O Nightmare World seria um estado de você dormir e você ter um pesadelo. Seria uma chance mínima de você ter um pesadelo enquanto você dorme em Hytale. Assim você entraria dentro do Nightmare World, um mundo totalmente diferente, que seria parecido com o mundo normal, mas que teria aspectos diferentes. Por exemplo, plantas que iluminariam com a luz da lua, sempre estaria de noite. E você poderia ficar um bom tempo no Nightmare World até acordar. Lá você encontraria animais raros do Nightmare World, animais únicos que você poderia trazer do Nightmare World através dos seus sonhos. E itens como plantas, igual eu falei, que trariam uma iluminação diferente para suas construções. E não só isso, galera. O Nightmare World traria também construção de cajados, armaduras e espadas próprias do Nightmare World. Pensa ter uma planta dentro do Nightmare World que teria um efeito que você poderia colocar numa flecha e quando você acertasse um inimigo ele começaria a dormir. Mas você só iria encontrar esse tipo de planta, esse tipo de efeito dentro do Nightmare World. Só que, cara, o Nightmare World não é só isso não. O Nightmare World também tem que fazer alguma coisa pra você gelar o c***, né, galera? Porque, pô, até que pariu, o mundo chama mundo pesadelo, o mundo não chama mundo do sonho. Eu imaginei que no Nightmare World poderia ter criaturas dos pesadelos. Que tipo de criaturas seriam essas? Seriam criaturas que começariam como olhos na escuridão, sombras diferentes no chão, até um tempo que você ficasse tanto tempo no seu pesadelo que elas começariam te atacar. Então você poderia morrer dentro do pesadelo, entendeu? Elas começariam te atacar por causa que você estaria sendo consumido pelo seu pesadelo. Cara, isso daria um negócio muito medonho pro jogo. Porque seria, cara, seria muito divertido você tentar enfrentar essas criaturas, ter um boss dessas criaturas, ter a sombra dentro do Nightmare World. E quando você dominasse ela, você pod... Quando você dominasse, não, mas quando você destruísse esse boss, você pudesse virar sombra, entendeu? Cara, são ideias muito loucas que eu acho que daria um negócio totalmente diferente pro jogo. Eu também imaginei pro Nightmare World que ele começaria a se misturar com a vida real, de acordo que você ficasse muito tempo sem dormir. Se eu ficasse, por exemplo, muitos dias sem dormir, eu ia começar a ter flashes do Nightmare World. Eu estaria andando e... Aí eu trocava do nada pro Nightmare World e voltava. Até uma hora que eu fosse consumido pelo Nightmare World, porque eu estaria dormindo, entendeu? Eu estaria no estado de dormir. Até você conseguir fazer uma cama dentro do Nightmare World. Isso seria interessante porque faria o jogador dormir. Porque vai ter uma hora que o jogador não quer mais dormir. Só que aí você ia fazer o jogador dormir até ele se dedicar a fazer encantamentos e poções, ou ir atrás de encantamentos e poções que prenda ele no mundo real, que tire o sono dele. Cara, pensa que legal. Daria uma coisa totalmente diferente porque o Nightmare World vai ser um jogo mágico. Só que, cara, magia é um negócio que você pode fazer tantas coisas. E eu vejo que muitos jogos não pegam isso. E eu acho que o Nightmare World seria um grande avanço pra Hytale. Galera, a próxima ideia que eu tive pra Hytale é a Chitonoboa. A Chitonoboa, galera, é um animal pré-histórico. Uma serpente pré-histórica gigante que viveu em cerca de 658 milhões de anos atrás. É tipo, literalmente, uma serpente gigante. Só que pensa a Chitonoboa dentro de Hytale. Eu penso a Chitonoboa dentro de Hytale como uma cobra gigante, um mini-boss, que seria adicionado dentro do pântano, dentro da área 1. Só que, cara, seria um mini-boss raro de achar. Seria um mini-boss que você iria atrás. Então, você não seria necessário matar a Chitonoboa, mas você poderia ir atrás. Porque seria como uma montaria dentro da zona 1. A Chitonoboa, quando você derrotasse ela, ela iria dropar um ovo que você poderia cultivar. E ali nasceria uma Chitonoboa, que começaria menorzinha. E ela começaria a crescer, começaria a crescer, começaria a crescer, até virar uma cobra gigante. Pensa você montando em cima de uma cobra gigante. Não pensa merda. Pensa você montando em cima de uma cobra gigante, cara. Uma cobra gigantesca. E olhando tudo lá de cima, cara. E ela ter animações únicas, como rastejar, dar o bote. E a Chitonoboa, galera, ela não era um animal venenoso. Então, você deve estar perguntando. Meu Deus, como que essa cobra gigante não era venenosa? Ela não era venenosa. Então, eu penso que uma animação interessante seria ela enrolar em cima do cara. Enrolar assim no cara e começar a prensar ele, entendeu? Esse seria o ataque da Chitonoboa a você. Então, mano, pensa você pegar os dentes da Chitonoboa e fazer delas uma lança. Fazer delas recipientes, decorações. Porque o dente era gigante. Mano, literalmente, eu acho que a Chitonoboa seria muito legal dentro do jogo. E eu também tive a ideia de você poder reconstruir o fóssil da Chitonoboa. Com partes que você encontraria dentro do pântano, né? Ah, eu vou lá embaixo na água. Encontro o osso da Chitonoboa. E eu ia reconstruindo a Chitonoboa pra fazer o fóssil dela na minha casa. Seria um fóssil gigante de Chitonoboa na minha casa com uma decoração, entendeu? Eu acho legal isso. Só não deixe a sua Chitonoboa ver. Porque senão ela vai achar que você matou a mãe dela. A próxima ideia que eu tive, galera, são espécies únicas e raras dentro de Itale. Pensa como um Pokémon Shine. Vamos pensar como um Pokémon Shine. Ou como, por exemplo, uma raposa do Minecraft que tem a variação da raposa de neve do Minecraft. São uma raposa branca e uma raposa normal. Gente, eu acho muito legal isso porque muitos, muitos jogos eles colocam um animal sapo. Por exemplo, com uma única textura. Gente, que merda! O sapo tem diversas espécies de sapos, de pererecas, de rãs. Não é só um único sapo verde que pula, pula, pula. Existem sapos que não são venenosos. Existem sapos que são venenosos. Pensa isso dentro de Hytale. Você ter espécies de sapos. Um não vai te envenenar, o outro vai te envenenar. Pensa que é legal ter várias espécies de animais da mesma espécie dentro do jogo. Por exemplo, eu ter vários tipos de aves. Vários tipos de sapos, como eu já falei. Vários tipos de insetos. Mano, isso é muito, muito interessante. Agora, pensa em espécies específicas. Como, por exemplo, um sapo luminescente. Que ele seria encontrado apenas à noite, brilhando. E você poderia domar ele pra extrair aquele líquido luminescente que ele faz. Pra você poder construir luminárias diferentes. Conseguir construir decorações diferentes. Conseguir fazer uma lança. Conseguir fazer uma flecha ou uma lança. Que quando você tacasse uma pessoa, a pessoa começasse a brilhar. Pra você ver ela no escuro. Igual tem Minecraft, só que é uma flecha espectral. Que eu não entendo a flecha espectral. Ela é só uma flecha. Para, daria uma história. E daria algo interessante dentro de Hytale. Cara, eu acho muito legal. Várias espécies ter várias espécies do mesmo animal. Porque assim você aumenta. Aumenta a beleza de um jogo. A próxima ideia que eu tive, galera, seria o bestiário. O bestiário é um livro que o jogador poderia construir com facilidade. E que ali seriam catalogados as espécies de animais e criaturas que ele encontrasse dentro do jogo. Pensa como uma Pokédex de Pokémon. Quando você, por exemplo, visse um animal. O jogo atualizaria o seu bestiário falando um pouco daquele animal. Quando você matasse um animal, o jogo atualizaria falando um pouco daquele animal. Quando você domasse aquele animal, o jogo daria mais informações. Assim você poderia ter mais informações sobre os animais e criaturas de Hytale. Sem precisar ir atrás de wikis e vídeos dessas coisas. Você teria tudo dentro do jogo. E você mesmo poderia modificar o seu bestiário. Você poderia adicionar tópicos que você mesmo percebeu. Por exemplo, se eu fizer isso com uma Criofênix, ela vai me dar isso. Entendeu? Você poderia trazer esses tópicos para você mesmo não esquecer. Você poderia aumentar o seu bestiário. Aí você poderia chegar até na sua amiga assim. Olha aqui, eu tenho um bestiário com 102 espécies catalogadas. Eu vi um sapo iluminescente. Você não, né? Que pena. Pensa que legal. Tipo, seria igual um álbum de figurinhas. Mas você teria várias espécies e não é todo mundo que teria visto aquelas espécies. Você seria exclusivo por ter visto aquela espécie. Em um local determinado que outras pessoas ainda não foram. Olha que legal. O bestiário também... Cara, o bestiário é muito divertido. Eu acho que bestiário em qualquer jogo é muito foda. The Witcher tem um bestiário e The Witcher é foda. Só pensa nisso que você vai concordar comigo. Mas de tudo foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das minhas teorias absurdas de Hytale. Porque eu acho que metade disso aqui não vai entrar no Hytale. E se você quiser uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5, uma parte 6, uma parte 7, uma parte 8, uma parte 9, uma parte 10. Só comentar no comentário que eu faço porque eu sou gadinho de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando trazer vídeos diferentes pro canal. E, gente, estamos chegando a mil inscritos, gente. Compartilha até pro seu cachorro. Faz uma conta do seu cachorro e se inscreve no canal. Porque vamos, galera. Vamos, vamos seguir. Vamos que vai dar tudo certo. Que a gente vai ser mais famoso que o Felipe Neto. Amém. E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, um amigo meu que me incentivou a fazer esse tipo de conteúdo. O nome dele é Recritos. Eu vou deixar o canal dele aqui no card. Aqui na descrição. E tem também no meu canal. E ele é um cara muito legal. Ele faz muitos vídeos sobre Hytale. Ele sabe muito mais que eu do que Hytale. Porque o cara tá mais hypado que eu. E vá dar uma passada nos vídeos dele. Ele é um cara da hora. Ele é um cara que faz um conteúdo bom. E eu espero que vocês tenham gostado, galera. Espero mesmo. E é nóis. Até o próximo episódio da série. Ou o próximo vídeo que eu fizer. Eu não tenho certeza. É nóis. Fui.